Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, já sabemos qual será o nosso adversário da grande final do campeonato paulista. Será a estrica, os bambi. Mais uma vez, meus amigos palmeirense. O saco de pancada perdeu para todo mundo. Não ganhou um clássico, meus amigos palmeirense. Os gambá, deixe sua risada aí, dois gambá. Ué, não contrataram o técnico português? O Sormani não disse que o técnico do Corinthians era melhor do que o nosso Abel? A torcida do Corinthians não falou que, ué, agora ninguém para o time do Corinthians? Viraram o saco de pancada, meus amigos palmeirense. Perderam para todo mundo. Perderam para o São Paulo, perderam para o Palmeiras, perderam para o Santos, perderam para o Red Bull Bragantino. Perderam para todo mundo nesse campeonato paulista. Chupa gambá, chupa saco de pancada. Ué, mas não contrataram os melhores jogadores? O Willian, Renato Augusto, Paulinho, Juliano. Com esse quarteto aí, não iria atropelar todo mundo? Ainda tem Roger Guedes, que eles falaram que era melhor do que o Dudu. Cuidado para não ser rebaixado aí no Campeonato Brasileiro Gambá, meus amigos palmeirense. Na Libertadores, todo mundo já sabe que não passa nem da primeira fase esse time dos gambá, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, final definida, Palmeiras e São Paulo, meus amigos palmeirense. Mais uma vez, chegou o momento da gente se vingar do ano passado, meus amigos palmeirense. Será uma baita final, não será jogo fácil. O São Paulo está jogando muito bem. Então, o primeiro jogo é fora de casa no Morubi e depois decidimos na nossa casa. Mas ainda não está certo que vamos jogar ainda no Allianz Parque. Estava confirmado, se os gambá passassem, o Palmeiras iria jogar no Allianz Parque. Mas estão resolvendo para decidir aí dentro da nossa casa no Allianz Parque. Porque tem que ser no Allianz Parque, meus amigos palmeirense. Então, final definida, Palmeiras e São Paulo, meus amigos palmeirense. Chegou o momento para se vingar desse time do São Paulo. E foi as duas melhores equipes do campeonato. Palmeiras, que não perdeu para ninguém. E o São Paulo aí, que fez um bom campeonato e chegou na final aí com todos os méritos, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, com a classificação para a final do Paulistão, O Palmeiras jogou uma final por mês, meus amigos palmeirense. Olha a fase do Palmeiras. Em janeiro, o Palmeiras jogou a final da Copinha. Em fevereiro, jogamos a final do Mundial. Em março, jogamos a final da Recopa. Em abril, vamos jogar a final do Paulista, meus amigos palmeirense. Cada mês tem uma final para o nosso grandioso Palmeiras. Que momento, que fase maravilhosa do nosso grandioso Palmeiras. Então, galera palmeirense, vamos manter os pezinhos no chão. Muita calma nesse momento. Temos um grande time. Estamos num grande momento do todo o elenco do Palmeiras e do Abel Ferreira. Só notícia maravilhosa, mas não vamos ficar no oba-oba que já ganhou. É clássico, é jogo complicado. O São Paulo é um adversário difícil. Vai ser jogo muito difícil lá no Morumbi. No último jogo, onde o Palmeiras ganhou de 1x0. Vocês viram o sufoco que o Palmeiras passou no segundo tempo. Mas sabemos que o time do Palmeiras é melhor. Se o Palmeiras jogar para cima 2 bambi, não tem para ninguém, meus amigos palmeirense. Então, deixa aí a sua risada para os gambá que virou saco de pancada de todo mundo. E vamos que vamos para mais uma final torcedor palmeirense. Tamo junto, é nóis. Fica com Deus e avante palestra.